O Anselmo trabalha com poda de árvores, né? Ele é profissional nisso. Ele vai explicar pra você. Explica o que você tá falando pra mim aqui, Anselmo, desse pé de banana. Eu trabalho... Já trabalhei há seis anos fazendo de banana, então eu trabalho com um serviço de desbaste, onde consiste em tirar toda a folha seca que fica em volta da bananeira. Desbastes, né? Desbastes de bananal. Tem que tirar, porque senão ela não evolui. Senão ela não evolui. Eu deixo assim. Aqui eu já trabalhei. Estava cheio de folha em volta. Por isso que são grandes essas bananeiras, hein? E tem outro processo. Tem que saber a muda que tem que ser matada e a muda que tem que ser deixada. Geralmente você deixa a muda mestre. Essa é a mestre. É mestre. Essa daqui, querendo ou não, ela vai estar alimentando a muda mestre, que é a próxima que vai crescer e vai dar o cacho. Certo. Temos aqui também... Essa aqui, por exemplo, você cortou porque ela não podia ficar aqui. Essa daqui já tinha dado o cacho. Essa aqui já tinha dado o cacho. Aí você arranca fora. Essa aqui é uma outra bananeira. Essa aqui seria uma filha. E essa aqui é uma continuidade. Ah, entendi. Existe todo um processo, então, gente. Está vendo? Eu cortei esse pé de banana aqui porque ele não poderia permanecer aqui, porque ele fecha o bananal. Ah, entendi. O bananal tem que ser aberto e arejado. Nós chamamos de processo de raleação. 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 Ele está sempre assim, ó. Livre, aberto, ventilado. Aqui eu cortei. Vocês podem ver as folhas aqui. Estavam todas penduradas. Cortei todas aqui e deixo totalmente limpo. Se o cara tiver um fogão além, esse aqui é bom para começar o fogo, né? Muito bem. Nossa, excelente. É um combustível, vamos dizer assim, né? Essa daqui é uma muda mestre, é uma bananeira mãe e uma muda mestre. Sempre tem que ser assim. Pessoal, só um pouquinho. Olha a água passando aqui, ó. É a água que você quer? É a água aqui, rapaz. Outra bananeira mãe e a muda mestre. Essa mestre que vai dar. Essa muda mestre vai crescer. A mãe, ela está com um cacho ali, certo? Já. E a filha, na hora de crescer, vai dar um outro cacho. Ah, entendi. E muitas vezes... E qual é a hora de derrubar ela? A mãe? Assim que você tirar o cacho, você corta. Nessa altura, mais ou menos, na altura de um metro e meio. Por quê? Eu falo um metro e meio. A água da chuva vai cair aqui. Isso daqui vai servir como uma caixa d'água que vai armazenar água e vai alimentar muda. Você sabia? Você conhece o sistema de consórcio, por exemplo? Se você plantar aqui do lado um pé de café, um eucalipto, um pé de café, um eucalipto, pé de banana, quem faz isso é o Valdir. Uma alimenta a outra, uma dá sombra para a outra. Aqui você pode plantar um pé de café do lado, sabia disso? Um pé de café, um pé de café eu poderia plantar, mas provavelmente um pé de café. E se vocês visualizarem aqui o espaço entre uma muda e outra, nunca está fechando. Tem que ventilar, né? Tem que ventilar. Lá na fazenda chamavam-se de raleação. Totalmente ralo para entrar a luz do sol e muita ventilação, que é o que ela precisa. A luz do sol, principalmente pelo processo de fotossíntese, né? Vai crescendo, ela vai procurando a luz do sol até que ela encontre para completar o processo de crescimento dela. E a banana nanica, ela contém 12 vitaminas. É o único fruto que contém 12 vitaminas. Bom para quem faz academia. E quem consome bastante banana nanica não tem cãibra. Se o pessoal não sabe. Olha isso. Mas em volta da bananeira, ela dá 10 a 15 mudas. E a pessoa tem que saber quais as mudas devem ser matadas e quais devem ser deixadas. Na maioria das vezes é uma ou duas mudas devem ser deixadas. A maioria nós chamamos de guarda-chuvas, mudas que devem ser matadas. E assim, tudo que tiver que alimentar, vai alimentar as mudas mestres. As guarda-chuvas serão exterminadas. Então está aqui, ó. Muda mestre, essa pequena que está aqui do lado, está crescendo. Essa é a mãe, né? Que está com um cacho ali já, que é a nanica. Vai dar mais um cacho além desse ou não? É um cacho. Cada pé dá um cacho só. Isso. Aí derruba ela? Cortou um metro e meio, o tronco vai servir como uma caixa de água de armazenamento. Ah, entendi. Você não pode cortar no pé então, não? Não. Cortou o mais alto possível, vai servir como caixa d'água. Certo. Vai armazenar uma água. Vai alimentar. E o que vai estar alimentando. Amestre. Amestre. Amestre aí. Está aí, ó. E ele está dizendo isso porque ele conhece, viu, gente? Conhece. Aquele lá que você falou, tem um cacho ali, ó. Temos ali a banana branca que a gente chama na divisa de Curitiba. Pô, quantos metros tem essa banana aí? Só para dar uma ideia aqui. Uns três metros e meio a quatro metros. O pé da banana branca e ela é parecida. Aí? É parecida. É tem seis metros aí, bê. Se juntar lá até o final da folha, tem seis metros aí. É praticamente mais ou menos isso. Lá na minha cidade nós chamamos de banana branca. Só que colocando lado a lado, ela é semelhante à banana prata. Ah, entendi. Algumas pessoas chamam essa banana de banana prata. Mas aqui eu tenho a banana branca e a banana prata. Como eu trabalhei seis anos em fazenda, então eu tenho esse conhecimento. Você trabalhou na fazenda, né? Eu trabalhei na fazenda, na fazenda Coga. Coga? Coga. É qual região? Região do Vale do Ribeira. É. Ó, aproveitando aqui então, que esse é um vídeo de ensinamento que eu tô fazendo. Conta a sua experiência lá. Pode contar aquela experiência de um acidente que ocorreu? Isso é bom pra quê, né? Hoje, só pra você ter uma ideia, ele também é técnico de segurança do trabalho, ele é bombeiro, ele tem várias formações. Hoje, você vai mostrar aqui agora um acidente que ocorreu com você há quantos anos atrás? Isso aconteceu em 1986. E uma, ó, uma desatenção, né, de quem tava do lado, né? Vou mostrar primeiro aqui, explica o que aconteceu aí no braço. Ó, pra você ver, ó. Esse acidente, ele tava na roça, trabalhando na fazenda. Eu cortei todos os tendões. Ele cortou todos os tendões, né? Cortei todos os tendões do braço e foram emendados. Para vocês terem uma base, os tendões ficaram emendados, cortados assim, todos pendurados. Sim. Eu tava com praticamente 17 anos e meio pra 18. Eu tava olhando um amigo amolando a ferramenta. Deixa eu até fazer uma curva aqui, pera só um pouquinho. Olha, vai contar esse testemunho aqui. E pra você que tem ferramenta aí, toma cuidado que eu sofri um acidente ano passado, né? Como é que foi? Você tava nessa posição aí? Eu tava nessa posição, conversando com um amigo que tava amolando a ferramenta, que nós usamos muito nos bananais, né? Na fazenda de banana. Uma ferramenta chamada Penado. Penado. O Zé conhece, faz uma curva assim, né? Isso. Uma meia lua. Eu tenho a ferramenta aqui também. Eu tava conversando e eram 15, 30 da tarde e praticamente o pessoal brincando na parte de trás, brincando de luto e tudo mais, aquela molecada. E eu conversando e do nada eles vieram brincando, brincando, brincando e se jogaram em cima da minha pessoa. Eu desequilibrei e caí em cima do meu amigo que estava amolando a ferramenta. Eu senti um arranhão no braço e quando eu fui ver, todos os meus tendões estavam pendurados do braço direito. Você ficou sem movimento durante quanto tempo? Eu fiquei quatro meses sem movimento que o braço ficou assim sem movimento porque houve necessidade de fazer fisioterapia. Entendi. Uma, a sorte minha é que eu sou canhoto e não me atrapalhou no tempo do colégio. Ah, entendi. Então, trabalhando com a esquerda, ou melhor dizendo, escrevendo com a esquerda, então não me atrapalhou muito por ser canhoto, mas pegou meu braço direito e um livramento de Deus não ter pego o pescoço porque a ferramenta é muito amolada. Nossa, a gente tinha voado o pescoço fora, os pés pegos. Mas graças a Deus e para a graça do nosso Senhor Jesus eu estou aqui com um livramento muito grande. Ele tinha planos, né? Então a gente só falou isso aqui para você que mexe com ferramenta, na roça, de morrer um conhecido nosso, ele estava carpinando, senhor de idade já, ele bateu a enxada no pé e desmaiou ali e o pessoal sentiu falta dele e falou ver que ele estava morto. Tem que saber usar a ferramenta, né? Porque é um perigo, né? Tem que saber usar, dependendo do local que pega no corpo humano, a pessoa pode perder muito sangue. É verdade. E com o nosso corpo ele tem 5 litros de sangue. 5 litros? Se você, dependendo da massa corpórea, 5 litros, 5 litros e meio. Mas se você perder muito sangue ou pegar uma região que pode te levar a óbito, por exemplo, nós temos pontos que se você cortar e não for atendido a tempo, você pode perder muito sangue e vira óbito, porque o sangue do nosso corpo era bombeado pelo coração e através da veia horta o sangue é irrigado ao cérebro que chegou oxigenado. Ele fala isso, gente, porque ele é bombeiro formado também, civil, né? Bombeiro civil formado. Ele tem vários cursos aí, conhece. Sou técnico de segurança formado também, formado na área de transporte de valores, formado como segurança pessoal e segurança patrimonial também. Você que mora em São José dos Campos, na Zona Leste, deve conhecê-lo aqui, né? O Lima, ali da COPE. Faz uma propaganda pra COPE aqui, ó. COPE Supermercados. Isso. O supermercado da família brasileira. COPE, eu sou conhecido como Segurança Santos. 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 Ó. Procurou pelo Santos, o pessoal já faz um contato. Hoje, se você procurar pelo Santos, você vai encontrar ele na CNB. Né? Sou brasileiro. Ô, Santos. Anselmo Santos. Segura aquele caixa de banana ali, ó. Espera só um pouquinho, ó. Olha que maravilha, gente, ó. Quer ver, ó. Ó, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Lima, a gente vai dar um zoom ali. Você falou banana branca, é isso? Ó, ó o tamanho do cacho, gente, ó. Banana branca. Ali, ó. Essa banana dá pra fritar, que você falou ou não? Essa banana, você pode comer ela praticamente madura da forma normal. É. Essa é a banana branca, que é conhecida na minha cidade lá de Curitiba. Tá muito alta. Olha. Tá com quase quatro metros lá na altura, lá. Nós, nós, para cortarmos o cacho, damos um talho no meio, um talho chamado talho queijo. Talho queijo? É. Corta, dá um corte, um segundo corte e depois puxa a folha, ela vai descendo devagar e aí você corta o cacho. Olha só que legal. E, ó, pra finalizar aqui, ele também é profissional em podas de árvore. Por exemplo, você tem um sítio, mora perto de um lugar e precisa derrubar uma árvore, né? Que tá em risco pra sua casa aí. Ele vai lá e corta essa árvore pra você com cuidado. Ele é profissional na área. Fala um pouquinho desse trabalho também. Eu trabalho com equipamento de segurança, levo as cordas, levo também o cinto de segurança, um talabarte. O galho não cai, né? Você amarra os galhos. Sim, sim. E tomo todo um cuidado cortando a árvore, começando pela parte de cima e vou cortando de cima para baixo e vou amarrando de modo que não caia galho nenhum a causar dano em cima de garagem, telhado, coisa parecida. É feito com todo o cuidado, toda uma técnica. E isso eu tenho vídeos também, fotos, praticamente mais fotos de serviços já prestados, até prestados na vizinhança. O telefone do Anselmo tá aqui embaixo, gente. Esse é o WhatsApp, você entra direto com ele em contato. Esse dia mesmo ele fez uma corte de algumas árvores que você mostrou pra mim, né? Sim. Numa roça aí, né? Sim. Se eu ia cortar numa chácara só, cortei quatro árvores, sendo três pés de jacas, se houve necessidade, e cortei um pé de manga também. Ah, entendi. Às vezes a árvore tá ali há muito tempo, você tem uma casa do lado, tá em risco de cair a árvore ali, vem uma chuva forte, né? Então tá em risco de colocar em risco a família, você precisa derrubar a árvore. Aí você vai na onde? Mas existe a profissão, opa, existe a profissão de cortador de árvore. Qual o nome da profissão aí? É, trabalha-se com podas, praticamente. Podemos dizer aí... Mas havendo outros serviços a serem feitos, aí a pessoa, passando o serviço a ser feito dentro do terreno, eu posso fazer em relação à árvore. Entendi. E o trabalho também, se a pessoa tiver aí uns 50 ou 100 pés de banana nanica, eu posso fazer o sistema de raleação, posso fazer o sistema de limpeza. Pra ela produzir melhor, né? Pra que ela venha produzir melhor, cachos maiores. Às vezes a pessoa tem uma moita de banana ali, mas muitas bananeiras, elas começam a roubar a energia de uma bananeira principal que deveria ficar. E essa bananeira principal, ela... Os cachos darão pequenos, o que nós chamamos de banana rapa. Banana rapa. Banana rapa. Vai dar 3, 4 pencas de banana. Só a rapa, né? É. Só a rapa. Só. Porque eu cheguei a trabalhar com banana que algumas pessoas não conhecem, banana poli. Chega a ter 17 pencas, um cacho de banana poli. Temos a banana nanica, nanicão. Fica dentro de São Paulo. E temos a banana rapa, que seria praticamente o resto. Uns cachinhos de banana muito pequenos, que não crescem muito. Mas em se tratando de serviço de banana, eu trabalhei 6 anos. E raleação, poda, desbastes. E caso a pessoa queira também, eu posso fazer, eu posso aumentar o prantil dentro do terreno. Arrancando as mudas ali com o chibanca, com o enxadão. E fazendo esse processo. E tudo com segurança, porque o cara é bombeiro, segurança do trabalho, conhece. Sabe de todos os riscos aí. Então chama no zap aí. Marco Horário, né? Ele vai e faz uma visita aí na sua roça, no seu sítio, na sua fazenda. E com certeza, além de ele trabalhar pra você, vai se tornar um grande amigo seu. Certo, meu amigo Santos. É Anselmo, é Santos, é Lima, é tudo que você imaginar. Um abraço, hein? E finaliza aí com uma mensagem de motivação aí. Meus irmãos e amigos, fiquem na paz de Cristo. Eu sou um servo de Deus. E oro muito a Deus. E Deus tem estado à frente de tudo, como sempre a Bíblia diz. Que devemos entregar primeiramente o nosso dia na mão de Deus. E tudo acontece segundo a vontade de Deus. Provérbio 16, versículo 9, diz assim. Grandes são as preparações do coração, mas a resposta da língua é de Deus. Então o homem faz planos, mas Deus é quem conclui o plano segundo a vontade dele. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos anos hoje você tá? Hoje eu estou com 56 anos. Em outubro, vou pra casa dos 57. Mulherado não gosta de falar a idade, né? Mas é porque eu perguntei a sua idade? Só pra gente calcular a data que foi o acidente, né? Faz quanto tempo? É praticamente de 86 pra cá... 86, né? Isso. 42. 42 anos. Tá aí, ó. Deus livrou porque tinha propósito. Ó, pessoal. A gente falou o sistema de ralhação. Ele vai fazer agora. Por exemplo, tem um pé de banana, certo? Esse pé de banana... Ele não pode ficar aí. Guarda-chuva. Certo. Essa aqui é uma muda-mestre. Uma muda-mestre. As duas não podem se encontrar pra não fechar. Senão vai dar muita sombra. Ah, entendi. Então, o que você faz? O que eu faço? Eu pego a ferramenta... Como é que chama essa ferramenta aí? É o penado. Ah, é o penado. O penado. É que ela tá com o cabo curto, né? E geralmente ela é assim mesmo. É. Olha ali, pessoal. Eu chego aqui... Esse pé de banana não pode ficar aqui. Que vai atrapalhar essa... E vai fechar o bananal. E vai fechar o bananal. Então... Eu faço esse corte aqui. Ó. E faço esse corte. Ó. Cavo aqui, ó. Mata. Você fez isso aí, você matou ela. Não vai brotar. Aí não brota. Tem que fazer isso aí. Não tem jeito, gente. Se não fizer, não vai pra frente. Tá entendendo? Mostra ali, ó. Olha só. Tem muita água aí, hein, rapaz. Ela desistiu o queijo aqui. Corte o queijo. Passa aí, ó. Passa o penado aí. Ó. Não tem palmito aí, não? O pessoal não... A banana tem palmito ou não? O pessoal faz um proveito do palmito, mas eu nunca cheguei a fazer. Isso é adubo, ó. Isso que ele tá fazendo aí é adubo. Você vai adubar a terra, né? Sim. Vai adubar a terra. Tá entendendo? Então esse sistema que ele tá falando aí, ó. Ali, ó. É profissional ali. Ó, o homem é profissional, rapaz. Tá pensando o quê? Tudo isso aí é um trabalho que é necessário. Agora ele falou pra mim, André, vou te dar um presente. Não vai embora sem... Com a mão vazia, não, hein, cara. Ali, ó. Ele vai me dar aquele cacho de banana. Que é o cacho de banana? Banana ouro. Banana ouro. Ele falou, você vai levar um presente aqui. Bom, Anselmo. Melhor ainda que saber que foi você mesmo que plantou. Olha como é que ele faz, pessoal. Ó. Ó. Ó o processo. Ele vai tirar pra mim esse... Esse pé aí. Eu não tenho uma folha que era pra deixar sobrando. Mas eu fiz outro sistema aqui. Aí ela vai cair aí, né? Ela vai dar uma... Ah, sim. Aqui, ó. Ó a experiência do homem, ó. Ó, ó. A experiência do homem, ó. Tá vendo? Quando um cara conhece... Aí, ó. Ó. Ele faz o movimento. Que você sabe, cada pé de banana só dá um cacho mesmo. Depois ele vai eliminar ela. Né? Ali, ó. Praticamente eliminando. O que eu perguntei pra você é se não tem palmito aí dentro. Tem gente que fala que come, né? Ali, ó. Ali, ó. Aquele miolo ali, ó. Não seria um palmito? Esse miolo aqui, ó. Não seria um palmito? Sim, seria um palmito. Aqui, ó. Algumas pessoas fazem. Tem gente que come. Só que tem que cozinhar bem, né? Tem que cozinhar, ferventar e tirar toda a nó de banana. Quanta água que tem a banana. Ele falou do sistema de lá, de caixa d'água. Tem muita água, o pé de banana, hein? Aqui, ôncemo, ó. Como ficou pendurado em outra bananeira, então não foi possível fazer a dobra como tinha de banana perfeita. Ah, entendi. Ó, ali ele já tirou pra mim. Tá aí, ó. O que eu vou levar pra casa aqui. Um presente. Um cachimbo de banana ouro. Esse é deliciosa, hein? É uma delícia, nossa. Coisa boa. Presente do Anselmo aí, ó, gente. Ó, Andrezão tá levando pra casa. Não perca, hein? Não perca. Esse aqui eu vou postar no Instagram agora. Não perca. Essa semana aí eu vou colocar uns vídeos do Anselmo pra você. Ele tá vendendo uma chácara, ó. Ele tá vendendo uma chácara com mil e cimentos quadrados. por 330 mil reais aqui no Santa Lúcia. Fica a 2 quilômetros do UPA do Novo Horizonte. Asfalto. 330 mil reais. Tem 20 metros de frente. São milhares de árvores frutíferas aqui. Então não perde não que eu vou postar essa semana. Se você tiver interessado, já tá o telefone dele aqui embaixo. Você tá querendo comprar uma chácara em São José dos Campos. 330 mil. Mil e cem metros, meu amigo. Não dá pra ficar pensando muito, né, Anselmo? Senão perde a oportunidade. Com certeza. Ó, banana é o que mais tem aqui, viu? Olha aqui o que eu vou levar pra casa, ó. Banana nanica. Essa banana bem amarelinha. É impossível comer uma só. É verdade. É uma delícia essa banana. Chique no último. Tá aí, ó. E aí a banana rara. É, coisa boa. Coisa boa. Obrigado pelo presente, velho presente, velho. Estamos aí, André. Amigão. Aí, ó. Chique noite. Monselmo, esse aqui é o guiné. Essa planta é o guiné. Para quem sofre muitas dores no corpo, dores lombares e tudo mais. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, povão, ó. Guiné. Esse é o guiné. Pra fazer uma garrafada, é isso? Isso. O pessoal chama de garrafada, pessoal das antigas. É. Você usando o guiné, piracaia, a própria planta, canela de véio, usa também pedra-ume e faz uma mistura num frasco de álcool, com álcool 70. Descarta um pouco do álcool, deixa pela metade e vai colocando as folhas. E coloca fumo de corda também, junta várias folhas. A piracaia também é essencial. Vai juntar a essência de todas essas plantas e automaticamente, depois de 15 dias, você passa no corpo, quando você tiver sentindo dores lombares. É muito bom, porque... Guiné. Guiné. Ela é nativa, não? Você que plantou? Essa planta já estava aqui na chave. Ela é nativa, então? É nativa. Ela é nativa, não é qualquer lugar que você encontra, não. Guiné, tá aí, ó. Uma aula pra você aí. E esse daqui, o passarinho, praticamente, é... Prantou. O que plantou? É pé de uvaia. Uvaia, né? É. O passarinho plantou. Essa laranja eu plantei. Que laranja que é essa aí? Essa laranja aqui tem essa laranja lima normal e plantei esse outro pé também. Essa tem aquele espinhão, né? Isso. Ó o espinhão aqui, ó. Sinta o cheiro pra você ver. Sinta o cheiro aqui, ó. Nossa, que delícia, hein? Ó. Pelo cheiro da folha. Ah, que coisa boa. Isso aqui eu podei, mas essa aqui é o açafrão. Ah, o açafrão, é verdade. Ó. Deve ter açafrão embaixo, hein, rapaz? Deve. Deve ter açafrão embaixo aí. Pode meter a... Aí, ó. Aí, ó. Pega uns dois aí que eu vou levar pra casa. Já vou usar o açafrão com o bacate. Aí, pô, vamos lá. O açafrão do homem bem laranja. Rapaz, tá no ponto, hein? Tá, tá. Rapaz, até açafrão eu tô levando pra casa. Você sabe que eu consumo isso todo dia, né? Sabe quanto tempo eu consumo açafrão, rapaz? Há oito anos. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha. Ah, pelo amor de Deus. Tem muita coisa aí, ô. Isso é porque eu tô tirando assim. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí, debaixo, deve ter muito aí. Ó. Ela tá tirando a mão, né? Se eu fosse tirar a mão na enxada aí, sai uns três quilos, hein? Olha aqui, ó. Ah, olha isso, rapaz. Olha pro açafrão. Olha aqui. Olha isso, rapaz. Rapaz do céu, ela gostou aí do espaço. Gostou. Tem muito aí embaixo, hein? Tem. Tem enxada. Tem pra enxar um saco de cinco quilos. É. Aí, eu já vou levar e vou fazer lá um safrão com abacate que eu consumo, né? Ele tá bem alaranjado, viu, São? Eu vou pegar um saquinho lá. Essa é a cor ideal dele, viu, gente? Ó, tá bem alaranjado. Lembrando, você que não sabe, é safrão. É muito bom pra saúde, imunidade, né? Previne várias doenças aí. Previne muitas doenças. Ele vai tirar o resto. Ele tem muito safrão aqui. E eu finalizo dizendo sempre assim, né, Anselmo? O dia de ontem já passou, cara. Esquece. Mas o amanhã nem chegou ainda, é mistério. Vivo agora, vivo hoje. Beijo no coração. Tchau, tchau. Chama o cara, hein? Ele vai te ajudar. Olha os bananeiros dele aqui. Olha os pés de banana primeiro, tá vendo? Que bananeiro. Esse tá com um ano. Um ano. Um ano que... Daqui seis meses... Já produziu. Ah, já tá produzindo aqui, velho. Ô, louco. Olha aqui. Já produziu. Pai. Que banana que é essa aqui, a prata? Prata. Essa semana eu filmei o Lima. Esse é o seu mesmo. É o mesmo. Essa semana eu filmei o Lima, que ele tá vendendo uma chá, cara. Ele tem sete tipos de banana lá. Ele tem banana pão. Já ouviu falar? Já. Banana pão. Ele tem prata, banana maçã. Ele foi falando. Ele tem sete tipos de banana lá, que ele mesmo plantou. E essa pão aí, que ele mostrou pra mim, ela dá pra fritar. Não é a da terra, não. Mas dá pra fritar. Ele cozinha ela, ele põe na geladeira. Isso que é uma delícia, velho. É uma delícia. E... E lá ele tem uma fruta. Como é que chama? Noni. Noni. Viu falar na noni? Já. Ele disse que o pessoal bate com o vinho. Sabe? E é muito bom. Mas é isso aí, povão. Isso aqui é o... Ali era o sítio do Zé Miros? Na verdade... Você quer fotografar o caso do Zé Miros aqui? O caso do Zé Miros? É. Ah, pelo amor de Deus. Eu filmo a casa do Zé Miros agora. Eu nem imaginava que a casa do Zé Miros era aqui, povão. Vou levar o Zé aí à tarde na casa do Zé Miros. O Zé vai... O cara do meu avô. Ah, entendi. Entendeu? Aqui é o seguinte. Eu tenho uma árvore. Você vai mostrar pra mim onde morou o seu pai? Onde morou o meu pai? Ah, pelo amor de Deus. Aí o Zé vai desmontar aí. O Zé... O sonho do Zé é ter uma casa de barro. Eu quase consegui aí com os empresários do São Zé. Eu ia fazer pra ele. Casinha de pau a pique. Pau a pique. Sem quintal e sem porão. É pau a pique, cara. Morada de Zé do Café. Você imaginou o Zé naquele casarão com cinco... Com cinco quartos daquele tamanho lá com aquela sala? Pô, morando sozinho. Ele falava assim, André... Aqui, ó. Ah, aqui. Ali é a casa do Zé Mira. Ah, ali. Olha lá. Povão, mas hoje quem mora lá? Hoje é dos meus irmãos. Ah, seus irmãos moram lá. Ah, de Deus. O acesso é por cima ou é por trás? Pra aqui. Eu tô na estrada. Nossa. Se quiser ir lá... Não, depois com o Zé, a gente vai com o Zé melhor. É. Ele já faz uma viagem só, já leva o Zé lá e... Nós vamos pegar o Zé lá. Ó, depois o Zé vai entrar na casa que morou o Zé Mira, hein? É. Ah, você vai lá? Tá bom. Olha o telefone deles aqui, como é bom. Pega limpo. Beleza. Como é que pega o sinal pro senhor aí? Meu, tá tranquilo. Meu, tô falando telefone aqui, ó. Ligação aqui. Rapaz, eu vou falar pro senhor, hein? Ó. Eu tinha... Seus pés de banana gostou aqui, hein? Eu tinha sete anos de idade. Hã? Meu avô... O curral do meu avô era ali. Onde nós estivemos ali, onde eu fiz aquele... Aquele como. Sei, sei. De amostra. E meu avô subiu até aqui. Eu tinha chegado à escola. Ele subiu até aqui e me chamou. Vem me ajudar a apertar vaca. Eu desci correndo. Urutu. Nossa. Me mordeu. A Urutu, né? E ela é o seguinte, se você não for rápido, né? Isso que faz, fica preta a perna, né? Minha tia foi mudida com Urutu esse dia. Eu tinha sete anos, né? Eu lembro que eu fiquei soltando a casca. Sabe? Fiquei trinta dias na cama. Mas você tomou a... Chegou a tomar um soro? Eu tomei uma injeção. Não sei se era soro. É um soro antifídico, né? É. Mas na farmácia, né? Você sabia que vocês que moram em sítio assim, é bom vocês terem guardadinho o soro? E vende? Você sabe que vende, né? Tem lugar que vende. Esses lugares de veterinário aí, eles vendem. Mas é muito rápido. Hoje nós temos a comunicação, né? É muito rápido. Não sei, mas antes de você chegar lá, você pode tomar ele aqui, pra já ir fazendo efeito. Entendeu? Quando você chegar lá... Pra você ter uma ideia, eu tive um funcionário, o Pedrão, ele... Lá em Bertioga, a cobra picou ele. Menos de cinco minutos, ele tava dentro do hospital. E ele morreu cinco dias depois. Morreu de quê? Sabe por quê? Um dia antes, ele tinha feito a brincadeira de comer caco de vidro. Ai, meu Deus. Deu hemorragia interna. Deu hemorragia interna. Rasgou tudo lá dentro. É. Não morreu do negócio... Do veneno da cobra. Não morreu. Quando é parceiro, não tem jeito mesmo, né? Mas é isso aí. Meu amigo Adilson, vamos lá buscar o Zé. Que quando a gente fala pro Zé que nós vamos chegar entre onze e meio-dia, o homem já olha no relógio, aqueles reloginhos de bolsa. Ele ganhou do Charbel. Quando o Charbel vem aqui, eu vou trazer o Charbel aqui, viu? Charbel lá de São Sebastião do Paraíso. Esse Charbel, os vídeos do Zé tirou ele da depressão. Ele tava querendo morrer na cama. Começou a assistir os vídeos do Zé, rapaz. O homem ficou tão fã dele que veio aqui, ficou dez dias na fazenda aqui. veio ele e a esposa da Arlene falou que eu tenho... O Zé é ferramenta, né? O Zé sabe que ele não faz nada. Quem faz é Deus. Eu tinha que conhecer o Zé, cara. Porque eu tava querendo morrer e comecei a assistir os seus vídeos. Aí eu... voltei a querer viver de novo. Então, assim, o canal do Zé do Café hoje, ele ajuda as pessoas nesse lance de... O que mais tem hoje, né, ô Silício? É depressão, ansiedade. O cara cai numa... Agora é quase meio-dia. Tem gente que tá trancada num quarto escuro nessa hora. e não sai de casa. Eu tenho aqui o André. Hum? É... Jambeiro teve até hoje... Hum? 19 prefeitos. Hoje é o Casquinha, né? É, hoje é o Casquinha. 19 prefeitos. Eu não lembro de algum prefeito ter plantado um pé de jambo. Ô, rapaz. Um pé de jambo. O Casquinha fez, há três anos atrás, dois mil... Duas mil mudas. Exatamente quando eu comprei aqui, ele me deu várias mudas. Tem uma aqui, tem outra ali embaixo. Tá vendo? Pé de jambo. No vídeo que eu postei hoje, do Lima, ele tem pé de jambo lá. Não é jambo lá, não é jambo mesmo. E a alta já é grandona, sabe? É, esse aqui foi plantado agora, há três anos atrás. No meu sítio eu tenho jambo. Olha que bom. Isso aqui é a folha dele, faz um chá também, excelente, né? É, não sei. Não, a folha do... Aqui eu tenho uma planta aqui. É... Como é que é? Angélica. Vou perguntar para o Zé, às vezes. Ah, não tem problema. Você permite um dia eu trazer o Zé aqui e plantar um pé de café para você? Pode trazer. É... A gente fez muito isso, a gente plantou algumas árvores aí. O que é isso aí? Vamos ver se é esse aqui. Esfrega bem. Só sente o cheiro. Esfrega bem. Eita lasqueira. Deixa eu ver. Parece uma... Laranja, borrugou, laranja, borrugou. Foi assim, mano? Não identifiquei. Vamos ver na lasca. Nossa. O que que é? O aroma é forte, hein? Põe aí o Google para funcionar no cérebro. Não, o aroma é... O que que é isso aqui? Canela Sassafrais. Canela? Aquela que eles colocam na cachaça? É. Ah. Eu ganhei essa muda. É. Em Cristina, Minas Gerais. O pé de Maria da Fé. Ganhei a muda. O amigo do meu pai... Falamos juntos. O amigo do meu pai guardou. É. Durante dois anos a muda. Um vaso para trazer aqui. Para trazer para plantar. Vamos lá buscar mais uma, sei lá, em Cristina. Quero ir para a Maria da Fé esse ano ainda. Maria da Fé você conhece? Conheço. Essa aqui é doida para morar lá. Ah, quero ir embora para aquele lugar. Maria da Fé. Terra da Batata. Ah, aí ó. Mais uma que conhece mesmo, hein? E o azeite, né? O melhor azeite do mundo vem de lá. O melhor azeite do mundo. Eu, eu... Em 83, eu comprei um sítio aqui. Depois do Zé do Café. Como é que chama o italiano ali? Que mora para lá? Para lá do Zé do Café. É um senhor italiano. Que cria galinha, cria gado. Franco Gambini. Franco. Ficou sabendo o funcionário dele que morreu, né, cara? Otávio Franco. Puts, pegou um câncer e morreu em três meses, né? O Franco é meu amigo. É o Franco. Acabei de ver ele ali na cidade. Do lado, eu comprei o sítio do lado do Franco. Aí meu pai falou, você vai fazer o quê? Falei, bom, meu pai, começar criando os pé duros. Pé duros é aquele bezerro que ninguém quer. Mas eu não tinha dinheiro para comprar bão mesmo, né? Eu comprei só os pé duros mesmo. Daí, fui a Maria, arei um pedaço de terra lá. E fui a Maria da Fé, comprei 3 mil quilos de batata, ovinho. Nossa! Para plantar. E a semente é pequenininha assim, né? E um saco de batata. Um quilo de batata no chão, o ovinho, dá aproximadamente aí 60, 70 sacas. Nossa! Já pensou? Cada saca tem o quê? 60 quilos? 60 quilos? É. E cada batatinha... Aí meu pai virou para mim e falou assim... Onde você vai plantar? Mas você vai plantar tudo isso, meu filho? Você não gosta de nada, de pouco? Tudo tem que ser de bastante. Aí eu falei para ele, papai, olha, afogar em água grande, corguinho da caganeira e dor de Eu plantei a batata... Mas pegou aqui? Oxe, é só plantar. Porque aqui é frio, né? Não. Aqui faz frio também. Faz frio também. Então, aí colhi a batata. Quando eu plantei a batata, a batata estava 30 conto o saco, né? 30 cruzeiro, né? Foi na época do cruzeiro ainda, não tinha o real. E a batata estava 30 cruzeiro o saco. Quando eu plantei. Você plantou tudo em um período só? Um período só. Quando eu fui colher a batata, estava um cruzeiro o saco. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu dei batata para mim. Ah, o que é isso? É. E não dá para segurar, né? Esse que é o problema. Não dá para segurar, mano. Putsa vida, rapaz. Lá a gente passa lá nos galpões onde tem essa... Olha, é a mazém da semente, né? Da batata. Ah. Quando você percebe que o negócio já está fermentando, é um cheiro horrível. De longe se sente. A batata, ela faz parte da culinária. Não tem jeito, né? Não tem jeito. O que você faz de batata aí, por exemplo? Vamos lá. Purê? Purê de batata. Batata frita, batata cozida. Assada. Com batata. Maionese vai batata. Maionese vai batata. Enfim. O tal do... O tal do... Ah, não. Como é que fala? O... Aquele negócio que mistura frango. Um monte de coisa lá. Kiabo? Não, é. Estrogonofe não. Outro nome. Não sei. Eu já fiz de batata. O povo faz até coxinha. Faz a massa da coxinha. Você conhece a mulher que vende coxinha aqui em Jambeiro, ali, né? Que usa a massa da batata. Coxinha gourmet ali, perto da padaria. Na calçada da padaria. Sim. A mulher abre. Se você não chegar logo, você não come. Não tem mais. Ela faz 200, vende tudo. Só que a massa da batata. Não é do trigo. A massa de mandioca. Com carne moída. Entendeu? Olha só. O mandioca fica mais firme, hein? É. Mas é isso aí, pessoal. A gente falou que vai lá buscar o Zé. Faz meia hora que, né? Estão indo falando que vai buscar o Zé. Vamos buscar o Zé. O Zé que o Zé já está pronto. O Zé está achando que nós vamos fazer almoço lá. A noite ele vai almoçar fora. E aqui você já sabe, né? Faz a família, vem com os amigos. Além de você. Aqui assim, aqui você, você, a pessoa vem almoçar, tem um horário assim que encerra. Como é que funciona? Ela vai passear e ela tem... O almoço começa a ser servido às 11 horas. Certo. E vai servindo até a pessoa. E dá um passeio, dá tempo dela conhecer tudo aí. Dá pra andar. Tem um horário assim que você fala assim, ó, vai fechar a porteira. Tem um horário certo ou não? Normalmente para quatro horas, mas quatro horas já está na hora de parar mesmo. Entendi, é verdade. Mas é isso aí. Ó, tempo suficiente pra... Pra ter, ó. Um andar de pedalinho e... Aqui nós estamos voltando, povão, ó. Aqui deve ser muito bom você andar de cavalo aqui, né? Imagina você montar esse novo cavalo aqui, ó. Eu acho que o seu irmão limpou lá uma área lá. Tinha uma baia no fundo que a gente não usava. Uma baia pra seis cavalos. E tinha uma estradinha que passava do lado e estava cheio de mato, rapaz. Um dia o Zé passou inchada lá. Mas tinha uma estradinha lá que o Sr. Rubinho passava pra levar os cavalos dele nas baias lá no fundo. Sim. E eu acho que o seu irmão deve ter reformado as baias do fundo também. Lá no fundão tem uma baia lá pra seis cavalos lá. É, eu não... Uma baia bonita, rapaz. O meu dia que você for lá, você vai lembrar. Eu não tenho tempo quase, sabe? Se você for lá, você vai lembrar. Eu não tenho tempo quase de... Mas a madeira que foi utilizada naquele casarão, hein, bicho? Você falou que fez o processo lá todo. Aquela madeira ali segura o calor e o frio, hein? Ajudou o meu pai, sabe? O meu pai... Isso aqui é o quê? O meu pai, isso aqui é... Engazeiro. Sabe? Só que... Ele morreu. Tá vendo, ó? Sei. Ele morreu, uma parte dele. É. Aquele galho de lá morreu. Aí caiu. Mandei cortar antes de cair dentro da... Aqui é o seguinte, ela serve pra lenha ou não? Pra lenha. A lenha dela é boa? Boa. Como qualquer outra lenha. Dá pra fazer também decoração, né? Fazer umas estradinhas. Como dizia minha mãe, quando você não tiver nada pra carregar, carrega uma pedra. Aí, povão, ó. Você que tá com desculpa aí, que não quer fazer academia, porque tem que pagar cem reais por mês, fazer academia, pegar peso. Vem aqui carregar uma lenha. Vem aqui. E ajuda o Luizão. Aqui tá feito, ó. O momento é oportuno. Só de respirar o... Eu vendi. É. Porque quando eu comprei, já tinha um calipeiro aí. Eu vendi o calipeiro. Como eu... Esse tá tudo vendido já ou não? Tá. Vai pra onde? Lá pra Suzano ou não? Já tá tirando. Não, ele tá tirando... Eu tenho uns conhecidos que... O cara que traz o trator e o caminhão. Não. É o caminhão. Ele traz o caminhão. Ele traz o caminhão. Você derruba pra ele? Não. Ele já compra... Eu vendo fechado. Entendi. Tudo por conta dele. Aí, o que acontece? Como eu trabalhei muito na infraestrutura do Brasil... Sei. Imagino. Prestou serviço pra Odebrecht... Trabalhou lá com os Odebrecht? Conhece a Fazenda da Glória? Em Caçapavo? Eu ia lá. Então, vira bem... Era do Hermínio de Moraes... Como é que é? Antônio Hermínio de Moraes. Como eu trabalhei muito, André... Eu fiquei conhecendo... E a gente vai perguntando... As fontes, né? As fontes. E lá em Joanópolis... Sei. Nazaré Paulista... A Piracaia... O pessoal planta eucalipto... Tira pra além e faz carvão. E puxa no burro. Entendi. Então, eu tô agora... Eu tô vivendo o que o meu pai viveu. Certo. Que o Zé do Café... No lombo do burro. Ele sempre fala que trazer as coisas no lombo do burro. No lombo do burro. E hoje o caminhão... Estragou, né? Eu fiz uma entrevista. Estragou não. O caminhão faz serviço. Eu tenho uma revista da Mercedes... Onde eu digo... Eu fui entrevistado... Porque eu comprava só o caminhão Mercedes, né? Que eu dizia... O caminhão Mercedes é... Mercedes é caminhão de pobre. Sabe? De pobre. Porque ele não quebra. Ele ajuda o caboclo a viver. E daí... Do lombo do burro ao Mercedes-Benz. Eu fiz essa revista pra... Pra concessionária da Mercedes. Sim. Como chama lá em São José. Eu e o amigo meu... Tem do lado da Veibras ali. Do lado da Veibras. Esqueça o nome agora. Eu sou amigo do gerente ali da Veibras. E agora eu estou... O pessoal está juntando lenha aqui. Essa lenha que está aí embaixo... É no lombo de burro. Os burros estão puxando lenha... Botando no ponto de caminhão. O Zé gosta muito disso. Ele conta que a carne era cozida no lombo do burro antigamente. Eles colocavam ali... Fazer as viagens deles. E chegava meio... Ele conta umas histórias do lombo do burro. E ele fala assim... Que o caminhão... Acabou com a felicidade deles. Não é que acabou. O Brasil precisava andar, né? No lombo do burro não ia dar. Mas ele falou que... Quando ele viu um cavalo puxando assim... Ele falou... Rapaz, eu levava leite. Leiteirão. Colocava ali no... Como é que chama lá aquele cesto? Tem um nome. Laceu de leite. Não, mas além... O que é feito de bambu ali... Tem um nome aqui lá, pô. Aquele cesto. Balai. Mas tem outro nome de balai. Ele falou... O Zé chama de... Jacá. Jacá. E ele colocava no jacá... 200 litros pra cá, 200 litros pra cá... E o burrinho levava, né? O bicho levava. E aqui eu estou puxando... Toda aquela lenha... Toda aquela parte de eucalipto lá em cima... Ah. Ele foi cortado agora... Tem... Já foi picado e já foi puxado. Já saiu daqui. Certo. Então você veja bem... São... São coisas... É utilizado o gelzinho na raiz pra... 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 Aqui no Brasil... Diz que plantação de eucalipto... É utilizado aquele gel na raiz... Pra não chupar água. Não precisa ter muita água aqui, né? Não tem. Não é isso. O gel é pra... É pra conservar a umidade. Sabe? Mozão. Ah, tá ali, né? Aí, povão, ó. Olha, olha. O homem trazendo a lenha. Pra não andar todo. Isso é uma maravilha, né? Você não precisa usar gás. O gosto fica... O gostinho da... Olha a carroca. Pô, nós vamos tirar uma foto. Na frente da carroça, o Zé botar... Aí, ó. Comidinha já tá quase pronto. Rapaz, eu vou falar pro C, cara. E eu adoro isso aqui, ó. Olha. Olha, mojão. Ah, achou, né? Cê é louco. Olha o que o Zé vai comer aqui hoje, pô. Ó, o Zé, ó. O Zé não tem dente. Mas ele gosta de comer esse aqui. Não sei como que ele come, mas come. Vamos lá. Vamos buscar o Zé. Chama o Zé, então. Chama o Zé. Zé. Tô mandando... Venha. A produção te buscar aí, Zé. Venha. Falei que cê ia almoçar comigo. Vem cá. Vamos lá. Um abraço pra você. Seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé do café. Seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé do café. Seu Zé, seu Zé, seu Zé do café. Amor e pai, das crianças e dos companheiros. Os seus animais, sua proteção, o tempo inteiro. Seu Zé, seu Zé, seu Zé, seu Zé do café. 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 Seu Zé do café.